Você, profissional de RH, está preparado para se unir aos maiores especialistas do mercado e grandes empresas no melhor evento de RH do ano? Vem aí a nova edição do Employer Summit 100% Digital. Serão quatro tardes de muito conteúdo, troca de experiências, cases e tendências que farão toda a diferença. Assuntos do seu dia a dia, como legislação, gestão de pessoas, tecnologia e RH estratégico, em 12 palestras e 4 painéis. Dias 5, 12, 19 e 26 de agosto, todo o universo de recursos humanos é ao seu alcance. Acesse o link para fazer já sua inscrição gratuita. Employer Summit 2021, você não pode perder!